Vai, 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 eu quero ganhar O Drizzy tá streamando Aí fica usando drogas no meio da live Aí dá nisso, entendeu? Cansei, quero ganhar Posso jogar sério? Vai Caralho, mano, meu olho tá ardendo Vai, não corre Come vegetais, vai logo, filho de uma puta É ele falando com o filho dele, vocês perceberam? Vai lá, filho de uma poupa Come logo Esses vegetais, seu filho da puta Pia no meio do avião, meu glass vai cantar Vai gravar pra ele Nossa, você tá de glassinho? Agora eu tô orgulhoso De glasses? Glass S Drizzy, você curte Ache aqueles vídeos editados de drogas Por que você tem vídeo editado de drogas? É uma nova categoria do YouTube Chama drogas É tipo aquelas edição É tipo os poop Só que é outra pegada É outro hit Mas Dorgas não é Manage 2011 Dorgas Não, agora virou um estilo de vídeo É o estilo Dorgas É tipo... Não, dizem que é legal Eu não sei Olha aí, olha aí, olha aí Podrezinho O Glass vai fazer o que mesmo, querido? Ele ia cantar, né? Se não acabassem com o meu sonho Se você não estivesse jogando que nem uma batata Batata geral, batata geral, batata geral Então batata Olha, ele tá ativando pela janela, Potipo Vai chegar um pre-fire em você aí Ele tá do teu lado na janela Ele já tomou leite de macaca Você derrubou o desativador Já tomou, Potipo? Deixou o macaco? Tomo sempre, querido Ah, não comece com o assunto do Hawking 10 não Que eu vou chorar, querido Por favor Por que? Não aguentou o Niga não, querido? Não, é que eu não quero falar pra não dar spoiler pra molecada Se ficarem falando, tem que falar Pelagem, vem comigo, bem Vem comigo Te cara em cima, te cara em cima Ai Ai, ai, caralho Tô muito merda Por favor, os terem dando dinofax Ah, levei Nossa, desculpa Desculpa, time Ai, caralho Mas com ninguém dentro do objetivo Caralho, como esse maluco não te matou, velho? Fomei numa, matou, querido? Porque eu sou uma lenda Me respeita, rapaz Ah, é a minha frosha É uma lenda e rouba a minha frosha agora Agora todo mundo quer pegar a minha frosha Não, você tinha parado de pegar a frosha Você tava pegando o meu Smoke E o meu Jäger Ah, tá no seu corpo Viu? Lixo Lixo Não, eu vou Lixo Estéreirinha, eu vou pra ultimate Estéreirinha, da noite Para de beber essa porra Você já tá no grau Já o filha da puta Pra prova Não tô não, tá me dando sono Puta que pariu Puta que pariu Pior que eu tô com sono Se tiver acima dessa agora Eu beber, eu tomaria Mantenha a área As bombas protegidas Ah, melhorou Até a pontinha de retuitar Caralho, até a fonte de energia retuitou Puta vida, hein Agora o bagulho ficou sério mesmo Sério Precisam tomar energético agora Até o cu de vocês Pedir arrego Ah, eu vou Eu tô de cobaia aqui Os caras me contrataram pra ser cobaia Ver quantos tem que tomar pra morrer 10 segundos e contando Cuidado com o Glass aí Eles acharam Que lado, que lado, que lado Que lado, que lado Ah, escada, não é escada Norte É a escada aqui do objetivo Ah, mano, mentira Qual é o cara que eu ganho de novo, mano? Nossa, toma 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 Meti uma C4 aí na escadinha Mas não deu muito certo, não Eu precisava Eu precisava de um revive Eu tô com um de vida, mano Ah, o cara me viu pela... O cara me viu, Shark Eu tô com um de vida aí, né Júlia Ouço uma Twitch passando, querido Não fica os dois dando pra mim, não Pelo amor de Deus Tem cara na cabine de você, King Ah, me pegou Me pegou na cabine mesmo, ó Tá vindo em cima de mim aqui Ai, minha Nossa Senhora Tá arremessando alguma coisa em mim Minha Nossa Senhora Ele me matou na flash O filho da puta me matou na flash Ah, fuck O Twitch tá na cabine E consequentemente o Fuse que jogou as bombinhas em vocês também Tão-ring Tão-tão 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 Ah, mano Será que o King vai ficar deitado aqui com a cocô na minha cara? Qual que é o King? Deixe o Fuse na minha cara, querido Tá até de pipi duro ali já, o Drizzy O cara esfregando a bunda na minha cara ali, sem crepúsculo Ô, Stere, não pode dar tanta moral assim, Stere? Na piadoca do cara? Não, eu tô sendo, eu tô sendo sarcástico, né? Porque, porra, o cara te... Tá todo ofendido Não, Stere é esquerinho Não, Stere é esquerinho Todo ofendido Não, foi uma morte de merda O cara botou, o Patife deitou, normal O cara jogou um flash e tava falando Caralho, o que que eu tô fazendo? Porra, jogou um flash, mano Stere, é que você fica muito ofendido Fica calmo, Stere Não, o pior Fica calmo, Stere O cara não foi em um flash Ele teve que jogar três flash pra matar Não foi em um só, só se fosse um Ele errou ainda, o flash não foi Ele errou dois flash e falou que tá um pouco Mas deixa o moço ficar feliz A gente tá aqui pra fazer os outros felizes, entendeu? Meu, 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 meu pau Meu pau também, Stere Porra, pelo amor de Deus, mano Nosso pau Nosso pau, então é nosso Aí, cancela o vídeo, eu vou cancelar Porque tu errou três flashs Olha, parece mulher, ó Parece mulher Parece mulher Para, mulher não reclama tanto assim não, coitado Boa, suco de fruta Ai, ai Porra, agora eu vou ter que cancelar o vídeo O cara não passou Se avançar aqui, vai tomar o cão Acabou aí, ó Acabou, o suco de fruta é sensacional Cara, ela tá tão na sua Que episódio que é o do suco de fruta mesmo? O que acontece? Quem que dá esse apelido pro Chris? Caralho, eu não lembro Não sei nem do que você tá falando É, todo mundo odeia o Chris O suco de fruta é o apelido de alguém, não é? Caralho, acho que faz tanto tempo Eu nunca acompanhei todo mundo odeia o Chris normal Eu via, tipo, episódios esporádicos na Record Quando eu chegava do colégio, tava passando Eu nunca segui o bagulho Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas O FBI tá atrás do Chris E aí, por algum motivo, ele é Ah, ele devia ter ido de Glass, mano Glass S? De novo essa pedra Eu vou marotar de novo, hein? Quero mais é que marotem Vou enfiar-lhes a peixeira Gente Dois caras se atiraram lá Não sei porquê Mas eu já vi a Frost levando tiro ali Acho que o tiro que alguém vai atirar no carrinho Varou Svarovski Pegou na amiguinha ali 10 segundos pra inserção O cara quebrou a porta, ele vai marotar O desativador está seguro agora Você localizou uma bomba Vá até lá e desative-a Casa não tem ninguém O desativador não está mais... A porta tá aberta, hein? Be careful Ó, o Castle está bem de frente pra porta O desativador foi recuperado Pô, se eu tivesse de Glass aqui... Quem dropou o desativador? Eu tomo um botão ali na janela Vou avançar, Cris Não dá pra ficar parado aqui, não Alguém tinha que dar cover só ali, ó Pode subir a escada, pode subir a escada, Patif Tem ninguém mirado aí, não Agora tem, ó Tem o na salinha da esquerda E tem o que é só na direita O que é só na direita, Patif, tá chuchando, Patif Vai chuchando, Patif Tava recarregando, mas eu vi ele correndo pela janelinha aqui Ainda bem que você fez a call também Ó, o cara saiu, o cara saiu Tá rushando aqui também, eu acho Não, show não, arregou, arregou, arregou Não, não vai, Patif Vou jogar a granada lá, não vai Ele tá aqui, ele tá aqui, o Frost aqui, ó Colocando a trap Dei hit, não, dei hit, não Levei, levei, levei Não vai, não vai, não vai Vou jogar outra granada Peraí, catcher 1 Catcher 2 Tá ali dentro da salinha Dei dois hits pesados nele, filho Opa Parou todo Tá do seu lado ali, carinha Atrás de vocês, carinho Ah não O bocão tá baratando lá no final do avião Caralho, por que ele não pega esse tiro, mano? Nossa, toma esse bocão Foi uma só, Lec Peraí que eu vou meter o carrinho lá, pra esse cara tá lá Tá Eu acho que tem um na esquerda ali, mano Eu tô dentro do objetivo O cara tá atrás da... O um tava marotado, hein, tá atrás da mesa, ali na esquerda Pronto, matei mais um O outro não tá lá não, o outro não tá lá não O outro tá perdido Acabou, time Tira aí, eu vou mandar Vou precisar cancelar esse vídeo Too easy Bom, sei que a gente terminou esse vídeo Pessoal, tá próxima aí, valeu Tchau